E agora a gente fala sobre a falta de chuva. Para tentar amenizar os efeitos da seca, uma ordem de serviço foi assinada ontem em Pesqueira para autorizar a construção de mais de 15 mil novas cisternas que vão beneficiar principalmente os pequenos agricultores do Sertão e do Agreste. As obras devem custar 140 milhões de reais. A assinatura foi o primeiro passo para um projeto de construção de 15 mil e 500 cisternas no Agreste e Sertão do Estado. Uma medida que pretende amenizar os efeitos da seca na região. A gente acredita que esse é um primeiro passo de tantas outras ações que nós podemos construir em parceria com o governo, mostrando concretamente que é possível em uma relação de Estado e sociedade civil organizada, fazer com que essas políticas cheguem na vida do homem e da mulher do campo e contribua diretamente para a melhoria da sua qualidade de vida. Este ano, o Nordeste enfrenta a pior seca das últimas quatro décadas. Animais morrem de fome e sede. Produtores perdem plantações inteiras e as pessoas disputam a água que chega em Carrospipa. Ao todo, 87 municípios serão beneficiados. 47 no Agreste e 40 no Sertão. Na primeira etapa do projeto, as cisternas serão construídas em Araripinas, Santa Cruz, Exu, Ipubi, Serrita, Afogados da Engazeira, Calumbi, Carnaíba, Flores, Iguaraci, Santa Cruz da Baixa Verde, Santa Terezinha, Tabira, Triunfo, Sertânia, Alagoinha, Altinho, Cachoeirinha, Cupira, Ibirajuba, Lagoa dos Gatos, Panelas, Pesqueira, Poção, São Bento do Una e Lagedo. Serão investidos 140 milhões de reais com verbas do Ministério do Desenvolvimento Social e do Governo do Estado. O prazo vocês viram pedindo, é o mais rápido possível para que a gente possa, ao longo desse ano, implantar todas essas cisternas. E se então ficar pronto? Esse ano ficar pronto, claro. O cadastramento das famílias que irão receber as cisternas será feito pelas instituições que vão administrar as obras. Algumas famílias terão prioridade. São para famílias que já tem a primeira água, mas a família, chefe de casa, mulher, criança de 0 a 6 anos, aposentados, deficientes, porque essas famílias é a que mais precisa no semiário de ter água para produzir. Os agricultores já sonham com dias melhores e menos sofridos. Vai ajudar o semiário, que tanto sofrer, sem água, vai ter meio mundo de coisa boa, tranquilidade, se Deus quiser em Nossa Senhora.